Mais de 60 mil pessoas, são doações que estão realmente fazendo a diferença nesse momento que ainda é muito difícil para tantas famílias. Bom, a gente vai terminando por aqui, agora 7 horas e 44 minutos, a gente termina com imagens de Goiânia que tem parcialmente, está com céu parcialmente nublado, agora 23 graus e a chance de chuva e temporal aumenta para 80% até as 9 horas da noite. Uma boa noite para você, fique com saúde e segurança, a gente se vê amanhã. Assista agora a sua novela das 7, quanto mais linda melhor, saboreie com Sadia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho